Composição Cachorro manso Capovocado Cachorro manso Capovocado Primaria Foram Sim Em Sim O Segundo Parece até uma brincadeira, eu tô na segunda vez Sua mulher fazenda, sua casa das amigas, eu tô de mulher doideira Todo mundo comentando que é nota crua, tá seca O dia da tua fogueira vai retomar Aumenta o sino, pai, não pôs pessoas, velhão Condoméstica, do condoméstica Cachorro manso, gato focado, condoméstica Do condoméstica, do condoméstica A tua mulher aí com o outro e você casada Com o doméstica, do condoméstica Cachorro manso, gato focado, condoméstica Do condoméstica, do condoméstica A tua mulher aí com o outro e você casada Com o largada ao vivo, negatório Pegada de forró, top dos paredões de Ceará Tádio, sonorização Paredão, voltado Paredão, faz o fim Casa de show, parque do povo Stop e é caro de show Sinta o swing do meu vaqueiro É música nova, galope, galope É quase novinho desse, é redor do paredão E os paredões do Brasil toca mais um sucesso Meu pão largado Puxa a mula Olha o solinho, olha o solinho Paredão, põe as pessoas Canta isso aí, meu querido Bora, Jackson, paredão, mas bora aí Estourou Forró, merda Pietro TV Olha galope, galope Galope, galope Ela quica a bunda, ela sobe, ela desce, ela mexe com os tuos, ela vai galope Galope, galope Galope, galope Ela quica a bunda, ela sobe, ela desce, ela mexe com os tuos, ela vai galope Puxa meu querido Ei! Vamos se morar do forró Eu parceiro vinda pro ações do povo Quando ela começa a dançar, todo mundo para pra ver Só me desce, sem parar, fazendo um bumbum tremor Eu fico bem salado, eu fico bem do avião Essa mina se balança no som do meu par Quando ela começa a dançar, todo mundo para pra ver Só me desce, sem parar, fazendo um bumbum tremor Eu fico bem salado, eu fico bem do avião Essa mina se balança no meu par Olha galope, galope Galope Ela quica a bunda, ela mexe com os tuos, ela sobe, ela desce, ela vai galope Galope, galope Galope, galope Ela quica a bunda, ela sobe, ela desce, ela desce, ela вдce, ela vai galope Galope, galope Ela quica com a bunda, ela sobe, ela desce, ela mexe com os fuzilão Vai galão! Calope galão, calope galão Ela quica com a bunda, ela sobe, ela desce, ela mexe com os fuzilão Vai galão! Toca a mão, toca a mão nos braços do sartre Com a posição Jato Goldin Forrola cada virrou Quando ela começa a dançar, todo mundo troca a dança Sobe, desce, separa, fazendo o bumbum trempão Topinho bem sarado, tremendo a vida Essa mina se balança no meu par Quando ela começa a dançar, todo mundo para pra ver Sobe, desce, separa, fazendo o bumbum trempão Topinho bem sarado, tremendo a vida Essa mina se balança no meu par Vai na galope galão, galão Ela quica com a bunda, ela sobe, ela desce, ela mexe com os fuzilão Vai galão! Galope galão, galope galão Ela quica com a bunda, ela sobe, ela desce, ela mexe com os fuzilão Vai galão! Galope galão, galope galão Ela quica com a bunda, ela sobe, ela desce, ela mexe com os fuzilão Vai galão! Galope galão, galope galão Ela quica com a bunda, ela sobe, ela desce, ela mexe com os fuzilão Vai galão! Forrola cada virou LLCD em candidato Estourou! Cominhão, mano de um adulto Bora meu vassoura, tu reino, estou na direção Vai na pega do papel Fá, fá, fá Adriano Aguera Churrasco Fá, fá, fá 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 Fá, fá Fá, fá Fá, fá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto